Toda vez que eu venho gravar aqui na Seminovos Unidas na Artur Bernardes, o pátio está simplesmente lotado. E detalhe, Paula, vocês compram direto da fábrica, por isso que a negociação é flexível e é boa demais. Exatamente, você vai ser o segundo dono do veículo. Todos os veículos nossos tem garantia de câmbio motor de 4 meses, é o diferencial no mercado. Legal, e olha, você quer conhecer o estoque? Pode acessar agora o site, qual é? unidaseminovos.com.br Legal, vamos começar falando de Gol, carrão, hein? Gol G4.0 Flex 2010 básico, à vista, a partir de R$ 2,990 ou uma entrada de R$ 4.060 parcelas de R$ 519. Gente, pasmei, R$ 2,990 no Gol é aqui na Seminovos Unidas, agora a Loga. Loga expressou 1.6 Flex 2009 completo, à vista, a partir de R$ 2,690 ou uma entrada de R$ 4.060 parcelas de R$ 690. E olha que oportunidade para você que tem empresa, precisa aumentar a frota. Exatamente, vamos falar de um carro furgão. Cangu 1.6, 16 válvulas Expression Flex 2009, ar e direção, à vista, a partir de R$ 3,990. Venha negociar, pode trazer seu Seminovo, a Paula já disse que quer fazer uma boa avaliação. O endereço é de vocês. Avenida Presidente Arthur Bernardes 493, o telefone é 3342 1299. Seu próximo Seminovo está aqui te esperando, é Seminovos Unidas. Seu próximo Seminovo está aqui.